Olá, o programa Opinião Clínica Dr. Wilson Davis está hoje no Café Barbeira, que por vezes recebe este programa. Nós temos hoje a presença de Daniela Rearte, de Grace Feldens e Adriana Machado. As três têm funções diferentes, trabalham em lugares diferentes, mas todas com muito empenho, com muita delicadeza, com muita beleza, como vocês podem ver, e com muita inteligência. Quero lembrar os nossos patrocinadores, a Clínica Dr. Wilson Davis, a Clínica Eden, a Unimed, a Uniflex, onde você encontra o melhor em cortinas e persianas, as bebidas Fruc, as lojas Sertel, a Otca Rás, o Jardim Luz, o Colégio Madre Bárbara, a joalheria Rexel, o Café Virtual, o Vavá no Face, o Salão de Beleza, a Márcia e o Luciano. Olha, gente, é uma série aqui, vocês já conhecem, o Veste Bem e, por último, a Casa Nostra e as lojas Compasso, que logo estarão lançando toda a nova coleção de sapatos e bolsas femininas, que é agora em setembro, que você vai poder ver na TV Informativo. Depois de tudo isso dito, eu quero tratar do tema com vocês hoje e com as nossas convidadas. É sobre o papel da mulher nos dias de hoje, o seu trabalho, os seus desafios, as cobranças em relação à sua profissionalização, uma constante formação e também algo que nós homens e elas, talvez mais do que nós, andam exigindo, que é a beleza e a elegância. Sejam bem-vindas. A Adri já participava conosco. Então, a Adri, começarás falando. Ótimo. É um prazer retornar a esse programa, David. E, na minha opinião, a gente comentava sempre muito sobre essa questão da conquista da liberdade, da conquista do espaço da mulher. E eu acredito que isso hoje já seja uma realidade, sim, e isso já é uma barreira ultrapassada. Dadas, assim como as convenções, existem situações e situações, mas já é um passo que a mulher já deu. Hoje a gente já começa a viver a situação inversa. Graças a esse espaço conquistado, as cobranças passam a ser maiores. E a gente já começa de novo a sentir e a quase perder o fôlego já, com base naquelas várias esferas de vida que a gente sempre comenta. Tu mesmo mencionavas a questão da beleza, aliada ali à rotina de trabalho, aliada àquela rotina familiar. Mas penso que a mulher, ela ainda, por instinto, tenha mais capacidade de absorver essas rotinas. Ela consiga dar conta de uma forma tranquila, talvez às vezes nem tão tranquila, mas com mais competência, mais propriedade. Bacana. Daniele Hart. Gente, eu vou fazer uma entrega aqui. Ela cuida de toda a questão do marketing, da publicidade, da Unimed, dos inúmeros parceiros que a Unimed tem. E também já trabalhou com televisão. Isso não é para contar, mas eu contei. O que você pensa desse tema todo? Bom, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Bom conhecer essas duas mulheres. Conhecer um pouquinho da nossa história, para a gente poder bater esse papo gostoso. Bom, a história de TV, que eu sou jornalista, descobri que a Grace também é jornalista e a... Pois é. Só eu que não sou da área, sou arquiteta, né? Mas muito faulante, muita destreza, né? Poderia ser jornalista, né? Que bom ficou lá. Mas do jornalismo eu tive uma experiência, mas fui estagiária de TV e aí vi que esse mundo era meio maluco para mim, né? E resolvi entrar para o mundo empresarial. Mas, bem, no mundo empresarial, naturalmente, a mulher entrou faz poucas décadas, né? Com a própria revolução industrial, os soldados indo para as guerras, entra a mulher em ação para substituir o homem. Então, a gente tem esse legado, muitas vezes, de substituição, de substituí-lo naquele trabalho e crianças também iam, né? E a gente carrega esse legado conosco, porque quando vê, a gente hoje compete no mercado. Não acredito que seja a melhor forma de competir, mas quando tu busca um espaço, tu tem que, de uma certa forma, se posicionar, né? E a mulher hoje se posiciona forte. Como tu disseste, a gente tem um instinto forte, inclusive do cuidado, do carinho, da delicadeza, né? E vejo a mulher como uma figura até relacionada à maternidade, muito cuidadora mesmo, muito protetora. Em todas as relações que a gente estabelece, a gente gosta de cuidar. E no trabalho não é muito diferente. A gente está cuidando, a gente tem muita preocupação. Então, se diz assim, ai, como essas mulheres são loucas e às vezes histéricas. Não vejo dessa forma, vejo como um grande comprometimento. Até porque nós ingressamos faz pouco tempo nesse mercado de trabalho e parece que a gente tem muito ainda para provar a comunidade ou a sociedade, né? E vejo que isso eu não me imagino se extinguindo tão cedo, porque a história é muito recente, né? Há pouco tempo a gente começou a votar, né? Há pouco tempo a gente... Ainda hoje as mulheres divorciadas são vistas, dependendo da comunidade, com um certo desprezo, né? Então tem muito ainda para a gente conquistar. Sem dúvida, a gente tem uma conquista bárbara, que é o poder de escolha. Como tu disseste antes. De poder escolher casar ou não. Poder escolher trabalhar sem pedir permissão para o marido. Até o próprio ter filhos, né? Como estávamos comentando antes, né? Hoje tem muitos casais que optam em não ter filhos, né? Mas, lógico, que aí a maioria tem, né? Então, assim, eu acho que isso é uma vantagem muito grande da mulher. Porque quem define ter filhos ou não é a mulher, né? Sem dúvida. Até porque, vamos pensar na educação antiga, né? As mulheres eram doutrinadas, né? Ou eram educadas pela sua família para terem um homem, um marido, né? E depois serem mães. Então tudo corria nesse sentido. Então as mulheres eram as princesinhas, usavam os seus jogos de sedução, né? E muitas vezes com 12, 13 anos, formavam família. Biologicamente elas já estavam maduras, né? Para ser mães. E formavam suas famílias de maneira precoce. Hoje precoce. Não quero estabelecer nenhum julgamento, juiz de valor. Porque em cada época é cada época, né? Assim como hoje pode ser um absurdo a mulher trabalhar 9 horas, 10, 12. Talvez as pessoas daqui a 100 anos vão dizer, meu Deus, o que aquelas mulheres faziam? E hoje eu não consigo me imaginar não trabalhando. Vocês conseguem? Não, não tem como, né? Viável. Grace. Impossível. Tu também já trabalhaste bastante comunicação. Para quem não sabe, a Grace durante muito tempo coordenou e dirigiu a Tropical FM. Aliás, aqui vai a minha palavra. Com toda honestidade, a Tropical sofre uma grande mudança a partir de todo o envolvimento da Grace. A de se louvar e se dizer isso. Então foi muito bacana, né? Esse teu jeito mulher, feminino. Hoje trabalha com beleza também, com saúde. Como vê tudo isso? Pois é, eu trabalhei, estava mesmo comentando com a Daniela. Eu trabalhei 12 anos na Tropical. Fui diretora da Tropical 12 anos, né? Trabalhei com 9 homens, né? Só eu de mulher. Mas entrei bastante nova. Eu tinha 20 anos quando eu assumi. E foi muito desafiador, né? Assim, foi toda uma cara nova que eu tive que dar para a Tropical. Foi muito envolvimento meu nos eventos. Então eu me formei, sou jornalista. E aí, quando eu engravidei da minha segunda filha, eu tenho duas filhas. Uma de 10 anos e uma de 4. E quando eu engravidei da minha segunda filha, o meu marido disse, olha, Grace, não dá mais. Porque trabalhar em rádio, quem trabalha em comunicação sabe como é que é, né? É entregar a sua vida, o seu final de semana, o seu feriado. Estar em todos os eventos, em todos os lugares ao mesmo tempo, né? E isso me tomava muito tempo. E aí, as nossas profissões muito diferentes, né? Não deu certo. E aí, depois de 12 anos, então, eu decidi parar. Larguei a Tropical. Foi, nossa, eu amo rádio, né? Adoro. Tanto que o ano passado eu escrevi um livro. Não sei se vocês sabem. Contando a história, né? Eu estava lá no lançamento. É. Os 60 anos, né? Do grupo independente, da rádio independente. E aí eu parei. Fiquei um ano parada e vi que realmente não dá. Não tem como, porque... Nossa, ficar em casa, assim, só como mãe, faltava alguma coisa. Não que não tenha trabalho. Trabalho sempre tem, né? Quem tem criança sabe que dá muito trabalho. Mas eu decidi estudar. Eu fui fazer estética. Fui para São Paulo, né? Me formei faz dois anos. Agora eu tenho pós em estética. E resolvi abrir uma clínica, então, de estética. Adoro jornalismo. E estou apaixonada, assim, pela área da estética. Eu acho uma área muito, muito gratificante. Que é a Clínica Éden, uma das parceiras da televisão, da TV Informativa. E que é um lugar muito bacana. Fica ali na Praça do Papai Noel. É, na frente da Praça do Papai Noel, né? Isso. Um lugar maravilhoso, muito agradável. E a gente lá entende um pouco dessa questão da sensibilidade, da alegria da Grace em tratar as pessoas. Coisas que não se encontram em todos os lugares. Gurias, eu estou meio quase que deslocado. Do nosso telespectador, a gente já notou. Eu estou no meio de três mulheres. Obviamente, não é a primeira vez. Nos outros programas nós gravamos só com mulheres. Mas elas são cheias de opinião. E quem não tem opinião, não tem credibilidade. E aí começaram já a tratar de mostrar que elas estão super independentes. Que coisa mais bonita. Eu tenho três. Assim como eu estou com três mulheres aqui, eu tenho três irmãs. E eu confesso que o mundo, como diz o doutor Wilson Davis, o mundo será totalmente das mulheres. Eu acho que nós viveremos logo, logo, aquele grande paraíso, as Amazonas, onde elas controlam. E nós seremos quase que servos de tudo. Dentro dessa realidade toda, Adri, desse desafio todo que nós temos, Como é que você está vendo esta questão da profissionalização? Vocês estão muito bem no mercado de trabalho. Vocês já são a grande maioria nos países do primeiro mundo. Vocês já estão estudando mais do que os homens. No Brasil isso já ocorre. As mulheres estão mais nas universidades do que os homens. Como vê esta constante formação e esta necessidade, que me parece já não tão necessária de provar que você sabe, mas de mostrar o quanto você sabe? Eu vejo de duas formas, David. Na realidade, eu acredito que como a gente, depois que conquistou a liberdade, conquistou a independência, veio num ritmo acelerado de conquistas, a gente tomou gostinho pela coisa e seguiu conquistando, seguiu se aperfeiçoando. Só que, ao mesmo tempo, me parece que, quando a gente foi ocupando alguns postos, e ocupando alguns cargos, e tomando o espaço dos homens, eu vejo como uma certa acomodação também o homem, o espaço, o papel do homem, talvez. Eu vejo que a mulher veio num ritmo acelerado porque ela teve que lutar, batalhar por uma conquista, e ela seguiu nesse ritmo. O homem era muito cômodo porque ele era o dono do campinho, digamos assim, e a mulher seguiu num ritmo e o homem, eu acho que, continuou na mesma. Então, eu não sei até que ponto existe, sim, uma preocupação da mulher em estar sempre conquistando, mas por conta dessa luta, dessa batalha, de ter ultrapassado essa barreira e de ter seguido com outras conquistas. Mas o fato de ela estar à frente, de ela estar conquistando mais o espaço, eu vejo como um ritmo natural. A partir do momento que ela deu o primeiro passo, ela seguiu. Agora, os homens já tinham o espaço conquistado, e eu acho que existe uma acomodação. Talvez seja essa a minha opinião, né? Talvez eu esteja errada, mas eu vejo... Eu percebo como cedência. Porque eu não consigo imaginar hoje, e até tem uma pesquisa em um livro que se chama, se não me engano, O Sexo Mais Rico. É de uma jornalista, se não me engano, norte-americana. O mais rico é a mulher, né? É, claro, naturalmente. E ela fala justamente dessas questões de carreira, de conquistas. Mas, por outro lado, muitas mulheres que não se posicionam... Tem um case bem interessante, e faz lembrar que eu tenho uma amiga em Porto Alegre que ela age da mesma forma. Quando ela sai para o mercado, né? E ela é solteira, então ela não dizia para os rapazes que ela era médica. Ela dizia que ela era enfermeira. Primeiro, para não gerar aquele impacto. Não intimidar, né? Ela é médica, como é que eu vou chegar? Ela deve ganhar bem, etc. Então, ela se dizia enfermeira, e, à medida que o tempo passava, ela, então, se revelava como da área da medicina. E aí, nesse livro, se não me engano, a jornalista é Liza Mundi, uma coisa assim, e ela relata um caso igual, de uma médica que disse, não posso revelar, porque senão não vou conseguir. Porque os homens, de uma certa forma, se sentem, de acordo com a pesquisa, muito acuados com mulheres muito independentes, mulheres fortes. É, exatamente isso. E aí, o que acontece muitas vezes, pelo que eu percebo e que sinto, é que os homens também têm que ceder o espaço e nos apoiar no crescimento. Porque, imagina, se ambos forem competir, ambos querem ser fortes no mesmo nível. Ah, eu tenho um cargo X também, eu tenho um, sei lá, sou envolvida nas questões da intelectualidade, da academia, e o outro não pode perder. Se ambos competirem, eu não consigo ver apoio. E o que a mulher fez muitos anos com o homem foi justamente apoiá-lo. Tanto que tem uma frase de que atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Então, assim, a mulher apoiou muito o homem para ascender profissionalmente, e muitas vezes tem figuras públicas incríveis, que tem o próprio Fernando Henrique Cardoso, com a Ruth Cardoso. Pô, a mulher é uma intelectual de primeira. Não, não, não.